Fala aí galera, hoje é quinta-feira, estamos começando um quadro diferente aqui no canal. E não vai deixar de ser moda boa, de artistas sensacionais que a gente admira demais, esperamos que vocês gostem também. É isso aí, hoje vai ter uma moda chanada do Di Paulo e Paulino no violão. Vamos deixar a vela nos finais de semana, né parceira? É isso aí, domingão, é data marcada, hora marcada, dia marcado com a gente. Simbora! Toda a cidade, curtindo saudades, estou por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja ou um cigarro, um olhar perdido em alta madrugada, estou por aí. Pra onde? Pra quem sorri? Em cada esquina aumenta a minha surdão, meu desejo procurando outra emoção. Eu morro de amor por ela e ela nem aí, saudade rasgando o peito pra onde? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, noite fria, madrugada, vou por aí. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra quem sorriu? Em cada esquina aumenta a minha surdão, meu desejo procurando outra emoção. Eu morro de amor por ela e ela nem aí, saudade rasgando o peito pra onde? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí, noite fria, madrugada, vou por aí. Pra onde? Oh, por aí, pra onde? Oh, por aí, pra onde? Oh, por aí, pra onde? Valeu! Amém.